Demonstrou que aqueles cabrais sabem quem é a favor do aborto, quem sabe que nesse momento é contra a legalização do aborto são aqueles, aqueles que estuparam mulheres negras quando vieram do Davi, desde a violência e nós estamos aqui que não importa se é 22 semanas, isso não muda o fato da violência isso não muda o fato de mais de 12 mil meninas ser estupadas nesse dia conte com nós, com nossa voz no Congresso Nacional, nós não iremos desistir e hoje eles já estão com medo, eles estão querendo adiar essa votação, mas não basta adiar a votação nós estamos aqui para dizer que nem vai existir Brasil de pé derrubando o direito das mulheres no chão Obrigada companheiras, eu vou pedir para vocês darem um espacinho para a próxima companheira se posicionar Eu sou a Bruna, estou representando o coletivo Juntas Hoje é mais um dia histórico de reunir nossa força por cada uma das milhares de mulheres que morrem todos os anos por aborto inseguro nesse país A cada dois dias uma mulher morre por aborto inseguro no Brasil, segundo o Ministério da Saúde É um absurdo que os apoiadores desse projeto são os mesmos que dizem que defendem a vida A vida que eles defendem não existe, as mulheres continuam sendo controladas, as mulheres morrem por isso e as crianças não vão ter condições dignas de viver, as crianças obrigadas O combate à extrema direita também, toda a política de ódio às mulheres Todos os anos os nossos corpos são controlados, estupro, violação e ainda ser criminalizada e poder ser penalizada mais do que o próprio estuprador Fora Lira, fora toda a política de ódio Praça 7, boa noite mulherada de luta Ao já trazer saúde desse ato importantíssimo em defesa da autodeterminação dos corpos que gestam O Estado obrigar uma criança a seguir com uma gestação fruto de uma violência que vai marcar negativamente a vida dessa pessoa É um absurdo, ainda mais em um país com uma bancada evangélica que silencia o debate sobre educação sexual e os métodos contraceptivos E métodos contraceptivos a quem interessa nos manter ignorantes Medidas como essa revelam a necessidade do Estado androci-sexista de subjugar todas as pessoas que gestam Em vez de uma preocupação real com a vida Criança não é mãe, estuprador não é pai, não é pele 1904 A nossa luta é todo dia Mulher não é mercadoria A nossa luta é todo dia Mulher não é mercadoria Bora pra frente galera É todo dia Mulher não é mercadoria A nossa luta é todo dia Mulher não é mercadoria Meu nome é Ibi Monte Eu falo pelo coletivo MovaT e pelo NBMG Eu sou um homem trans E eu queria com a minha fala convidar vocês Pra me ver e pra pensar que existem outras corporeidades Eu não quero tirar o protagonismo de ninguém gente, eu juro Que eu não quero tirar o protagonismo de ninguém Mas eu só gostaria que todas as pessoas aqui lembrassem Que existem pessoas trans masculinas Que homens trans existem E eles engravidam Quando a gente vê, por exemplo Nesses momentos onde os nossos corpos são usados como bandeira política É um momento que a gente pode usar pra ampliar o nosso olhar E pra que eu não precise ver na minha linha do tempo O tempo inteiro Que se o homem abortasse O aborto seria legal Porque homens abortam E o aborto não é legal Eu não precisaria ver Pessoas comparando Aborto masculino com abandono paterno Existe o aborto masculino E os nossos jovens trans Um menino trans Que é também vítima de violência sexual E se ele for procurar Um centro de saúde Para responder um direito que é dele Ele ainda vai sofrer a violência da transfobia Porque teoricamente meninos não abortam Então eu só queria que a gente lembrasse Quando a gente fosse falar Que nós existimos Muito obrigada Infelizmente a gente está aqui nessa praça 7 Mais uma vez Para lutar pelo direito aos nossos corpos Pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito Não é possível que num país Em que o índice de estupro E estupro de vulnerável é gigantesco Que esse retrocesso chegue à discussão na Câmara Federal É um absurdo Que não se tenha nenhuma política pública De combate à violência contra a mulher Nenhuma política pública Investimento público De combate, de educação Nesse país E tenha um projeto de lei Que compara o aborto de 22 semanas ao homicídio Que a pena pra mulher que aborta Seja maior que a pena pra estuprador Esse país merece ver a força Das mulheres, dos homens De todos aqueles Que querem dizer não ao PL 1904 Que querem dizer não ao estupro Dizer não à criminalização daqueles e daquelas que abortam Esse é o recado que a gente quer dar pra cidade de Belo Horizonte É o recado que a gente quer dar pro país inteiro E é o recado que a gente quer dar pro Lira E pra todo o Congresso Pelo 1904 não Pelo aborto, seguro, legal e gratuito Boa noite Boa noite a todas e todes Eu vou fazer coro aqui com a Firmina Infelizmente a gente precisa vir às ruas mais uma vez Porque todos os dias os nossos direitos Pequenos e poucos direitos que nós temos São retirados de nós Numa velocidade que não existe Pra quando vai ser implementado políticas públicas A questão do aborto é uma questão de política de saúde É uma questão de políticas públicas E esse Congresso que tá aí Esse sistema machista, capitalista, patriarcal Que é todos os dias nos sangrar Nos tirar a força Nos tirar a coragem de seguir luta Mas nós vamos seguir A gente segue lutando Até que a gente tenha uma sociedade Onde que a gente não precise ter Leis pra... Que coiba a nossa... Que coiba a violência doméstica Que coiba a violência de gênero Ou numa sociedade onde os nossos corpos As nossas corpas Sejam verdadeiramente livres E isso não será na sociedade machista Capitalista patriarcal Isso só vai ser quando a gente meter para a morte E acabar com esse nosso sistema Eu sou mulher E cara parada Toma conta de tudo Tô pro que der e vier E contra a PL 1904 Eu sou mulher Chega Chega Que os nossos corpos Serem invadidos Por aqueles que acham Que podem mandar Nas mulheres E hoje mais do que nunca Que podem mandar Niquel Gesta É um absurdo E nós estamos completamente contra Através do coletivo das mulheres pretas E pro de todas as mulheres Nós viemos aqui Pra dizer Que nós estamos em Belo Horizonte Estamos na Praça 7 Pretendemos ir a São Paulo E a Brasília E nós pretendemos derrubar sim Não só essa PL Mas o Lira Chega Nós cansamos Nós mulheres cansamos Os seres que gestam Também já cansaram Chega Eu sou a Sara Faço parte do coletivo Juntos Tô na coordenação geral do DCE da UFMG Construo também o D.A. da FASE Sou estudante da UFMG É com muita revolta Que eu vejo o rosto De cada mulher E de cada companheiro Companheiro Que ocupa essa praça hoje Mas é também Com alívio Um alívio Porque a gente não deixa Com que eles passem Com essa política do ódio Que tem o intuito De controlar Não só o nosso corpo Mas a nossa vida Nós mulheres Que fizemos a primavera feminista Em 2014 Em 2016 Muitas vezes Não ocupa essa praça 7 Contra a cultura do amor Contra a cultura do estupro Pela legalização do aborto Fizemos o Cunha cair E agora O Cunha Deve estar amedrontado Porque a gente sabe Que se depender das mulheres Que estão hoje De norte a sul do país Se organizando nas ruas Ele é o próximo a cair Tem que ser Um recado Que nós vamos ter que apontar Daqui pra frente Porque Essa manifestação Nos motiva E tem que nos motivar A ir pra mais Mas ir pra mais Buscando A aprovação Da educação sexual Nas escolas E todos os avanços Que a gente precisa De fazer Porque a extrema direita Ela se alimenta Necessariamente De um projeto político Que está em contraposição A nossa existência E se eles avançam Significa que a gente Retrocede Mas quando a gente avança Eles também são obrigados A retroceder E nesse ano Que é um ano De puras batalhas Nós temos uma tarefa Pra concluir Que é Ficar de olhos abertos Atentos àqueles Que não estão Provando a luta Conosco nesse momento Porque a história Companheiros Ela não perdoa Mas eu confio No movimento feminista Pra passar o caminho Da vitória Obrigada Fora a lida 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 E galera, geral, o que aconteceu essa semana foi um golpe claro, foi um golpe claro a nós mulheres. Eles deixaram ali um recado a nós, um recado de ódio, o quanto esses homens nos odeiam, o quanto esses homens odeiam a nós mulheres, a nós meninas, o quanto odeiam a nós, a todas nós que já estamos. E nós estamos nas ruas hoje, nós mulheres ex, evangélicas por igualdade de gênero, nós estamos ocupando Belo Horizonte, ocupando São Paulo, ocupando Brasília, ocupando esse Estado, ocupando esse país para dizer que eles não passarão, que nós resistiremos e que sim, é aberto, legal e seguro a dessas meninas, porque nós já sabemos quem são os rostos e os corpos as que morrem, fazendo aborto nesse país. E nós queremos as nossas vidas, nós queremos as nossas mulheres vivas para fazer luta e para garantir que nós possamos caminhar com liberdade. E nós vamos resistir, resistir, resistir em luta. Nós mulheres evangélicas, mulheres progressistas e nós mulheres de axé, que eu passo para minha companheira Cátia. O salve de Sarsedo e da região metropolitana para Belo Horizonte. Gente, a fala da dona Paula é extremamente importante, porque esse fundamentalismo religioso, que os de calça tentam representar no Congresso, não representa aquilo que os próprios cristãos têm de melhor. Eles não representam a fé cristã. Se até Maria foi consultada sobre a possibilidade de ser mãe de Jesus, que são as meninas e crianças que são violentadas. As ricas continuarão fazendo aborto, independente de projeto de lei, independente de PM. São as mulheres, as meninas negras que continuarão morrendo em decorrência da criminalização do aborto. O que estamos fazendo aqui hoje é não retroceder naquilo que desde 1940 a gente já tem em lei. A gente precisa avançar e não é retrocedendo. E hoje é o recado que a gente dá para essa bancada fundamentalista. Não usem café em vão, porque nós estamos aqui para unir forças, para unir credos, em favor das meninas e mulheres desse país. Gente, antes da gente sair... Pessoal, sou a Ana Evangelista das Intômicas Coletiva Feminista. Estou aqui para falar que a nossa coletiva é a favor do aborto legal, seguro e gratuito. E para falar que uma das maiores prejudicadas é a população negra, que usa mais o SUS. Então a gente tem que ir contra esse PL 1904 e ser a favor da vida. Acabar com esses fascistas e esse pessoal que quer tomar conta do corpo das mulheres. Vamos juntos, juntas. Na capital do meu estado, para falar que a cultura do estupro, ela é viva. As pessoas, elas são abusadas. As crianças, elas são estupradas. E hoje eu consigo falar isso para uma multidão. Eu gostaria de chamar a atenção para todo mundo que tem uma pessoa do seu lado, que você possa dar a mão para ela, que você possa dar um abraço. Porque 85% dos abusos que acontecem é dentro de casa. E muitas das vezes essas pessoas, elas não têm para quem contar. Essas crianças, elas não têm para quem contar. E uma vez eu escutei uma frase que foi o seguinte. O estupro, ele não marca só o seu corpo. Ele marca a sua alma. E isso é muito doloroso. Então tem pessoas que estão sozinhas, que estão sofrendo sozinhas. E para além do estupro, essa pessoa carregar uma gestação que não foi do interesse dela, que não foi porque ela quis, é outra violência. É mais uma violência. E quando a gente fala de crianças gerando outras crianças, isso é uma aberração. As mulheres brancas e ricas, elas abortam. Então, nada mais justo que o poder público fazer valer o que está na Constituição. Que todos nós temos direito à saúde custeada pelo Estado. Então, gente, vamos dar um abraço para a companheira que estiver do lado. Vamos parar para escutar. Vamos parar para ouvir. E às vezes só um abraço. Eu acho que já é alguma coisa. E é o sentido da pessoa entender que ela não está sozinha. Obrigado, companheira. Gente, agora nós vamos sair. Nossa bateria já está organizada ali na frente. E a gente vai descer Amazonas até o viaduto do Santa Tereza em marcha para dizer que o Beagara é conservadora e que criança não é mãe. Legaliza! O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legaliza! O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Obrigado, P.H. Vamos juntos seguir em marcha agora! Vamos ocupar tudo! Companheirados, vamos ocupar na Praça Sete! A Porto! Gente, vamos ocupar aí a Praça Sete! Eu sou no meu solo sagrado pisou Desbotando o verde das florestas Carimpando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Mas a resistência ainda pulsa no meu coração Na cerâmica Marajoara Na cerâmica Marajoara No rio do Sateré Na cobalha Capó Na pintura Caduel Mulher de Tanda e Caminhaba Na Zará Batana Matu No arco Mundurupu No manto do Pidambá Na flecha Cama Iurá Na oração versana Num. Who's inare so聽 No arco Mundurupu Mundurupu егiu Butar No arco Mundurupu Senhor liksom 美